Música Muito boa noite a todos e a todas. Em nome da nossa Câmara Municipal de Vereadores, através do nosso presidente Alexandre Vargas, queremos, em nome dos 21 vereadores, agradecer a comunidade escolar, através da diretora professora Gisleine Andrades, pela cedência deste espaço aqui na Escola Estadual Érico Veríssimo. Estamos dando início à reunião pública da nossa comissão especial, instituída pelo ato legislativo 013-2018, que tem por finalidade analisar o projeto de lei complementar 8615, da autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Santa Maria e da outras providências. O projeto de lei complementar 8616, da autoria do Poder Executivo, que institui a lei de uso e ocupação do solo, parcelamento do perímetro urbano e sistema viário do município de Santa Maria, e o projeto da lei complementar 8617, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política de desenvolvimento sustentável e sobre o plano diretor de desenvolvimento territorial do município de Santa Maria. Esta comissão é composta por três vereadores, vereadores, escolhido pelos 21 parlamentares, sou o presidente da comissão, vereador Daniel Tiniz, apresento aqui ao meu lado o vereador Manuel Batik, vice-presidente da comissão, ao meu lado o vereador Adhemar Poço Bom, relator da comissão. Esta nossa reunião tem o objetivo de ouvir a comunidade, mas também ouvir o Executivo. Então queremos aqui saudar a presença do Daniel Pereirão, vice-presidente do IPLAN, na qual já está aqui conosco, presente, para que também possamos tirar dúvidas, para que vocês também possam dar sugestões e trocarmos ideias referentes a este processo que é anterior ao processo de votação no plenário da Câmara de Vereadores. Quero também destacar aqui e convidar para ficar aqui na frente conosco a vereadora professora Lucie Duartes, a tia da moto. A nossa comissão tem o objetivo de analisar esses três projetos, que são de extrema importância e relevância para o desenvolvimento do nosso município, a curto, a médio e a longo prazo. Portanto, nós vamos trabalhar numa metodologia onde os três vereadores terão papel aqui de organização desta reunião, que tem a previsão de ter o seu encerramento às 20 horas desta noite. O vereador Manuel Batik vai fazer toda a organização da parte da metodologia, das perguntas, vai fazer todo o trabalho de captar as ideias e sugestões de vocês. E também o vereador Adhemar Possubon, na sequência, vai fazer toda uma apresentação inicial do trabalho da nossa comissão. Então, agradeço a presença de todos que também estão aqui representando demais parlamentares. Nosso amigo Rogério, que representa o vereador Valdir Oliveira. E também o nosso colega, que representa a vereadora Celita da Silva. E também o nosso outro amigo, que representa a vereadora doutora Cida Brizola. Na sequência, se tiver outros representantes de vereadores, também podem nos passar aqui que nós vamos fazer a citação. Então, em nome do nosso presidente Alexandre Vargas, nós estamos dando início à reunião desta comissão especial, que tem um calendário que inicia hoje, esta reunião pública. A próxima reunião será no CTG Sentinela da Querença, às 18h30, na próxima sexta-feira. Na próxima segunda-feira, dia 16, é isso, né? Às 18h30, na escola Caique, Luizinho de Grande, na região sul. E na quarta-feira, dia 18, também no mesmo horário, às 18h30, na escola Adelmo Simagerro, no bairro Nova Santa Marta. E na próxima quinta-feira, às 19h, na Câmara de Vereadores, a nossa grande audiência pública para debater o projeto e dar, a partir daí, 15 dias para esta comissão colher as sugestões, também que virão por parte de outras instituições da nossa sociedade santamarese, e também analisarmos as emendas que serão propostas pelos parlamentares da Câmara de Vereadores. Para finalizar a minha introdução inicial, nós temos hoje aqui a proposta do Executivo, que amplamente foi debatida em 16 reuniões com várias entidades e instituições, mas faz parte do nosso trabalho também buscar a proposta da Sociedade Santamarese. Então, portanto, vocês têm toda a liberdade para nos apresentarmos todas as ideias necessárias e cabíveis para que possamos chegar e apresentarmos um bom trabalho, um bom relatório, para que seja votado, se Deus quiser, na primeira quinzena do mês de maio, aniversário da nossa cidade de Santa Maria. Então, a palavra está com o vereador Manuel Batik, que vai fazer a apresentação da metodologia da reunião, e, na sequência, já vamos passar a palavra para o vereador Ademar Poço Bom, que vai dar seguimento à nossa reunião. Então, inicialmente, uma boa noite a todos. Já feitas as considerações iniciais, vamos iniciar o nosso trabalho. Inicialmente, eu gostaria que todos, todos que estarem presente, a lista de presença, a lista de presença onde colocar o nome, entidade, e-mail e telefone. Por quê? Porque todo esse material vai ficar dentro desse processo que, ora, iniciamos. Posteriormente, tem a equipe de apoio, vai passar, entre os senhores, a inscrição para quem gostaria de se manifestar. Então, vai ter uma fichinha, inscrição, nome e entidade, e, através dessas inscrições, nós vamos abrir para a discussão. Mas, também, está lá no fundo da sala, uma mesa, onde aquilo que a pessoa vai explanar na sua fala, que ele passe nesse papel, e também vamos auxiliar, que deixe documentado. Então, a sua preocupação, por quê? Dessa forma, nós talvez não tenhamos a resposta, nós tenhamos, depois, no dia 19, como colocou o nosso presidente, uma grande discussão. E aí, baseado nesses documentos, nós podemos fazer os encaminhamentos dentro do processo. Então, acho que as minhas considerações são essas, inicialmente. Então, lista de presença, eu já peço para a nossa assessoria tomar conhecimento já, as pessoas que gostariam de fazer as suas inscrições, e, também, qual o questionamento, que, após a inscrição, também colocaram o seu questionamento lá na mesa ao fundo. Não sei se todos entenderam a metodologia. Está sacramentado. Então, está bem. Essa é a minha contribuição inicial, e devolvo ao presidente. Também informamos que já foi publicado, hoje, no Jornal Diário, o convite para a nossa audiência pública, no dia 19 de abril, local Câmara Municipal de Vereadores, horário às 19 horas. Precisamos que todas as manifestações sejam elas ao microfone e, também, por escrito, para que possamos gravar toda a reunião pública. Vereador Adhemar Poço Bom, a palavra está à sua disposição. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Saudação ao presidente dessa comissão, vereador Daniel Diniz, ao vice-presidente, vereador Maneco, Manuel Batik. A nossa saudação ao Daniel Pereirão, que representa aqui, além do executivo, o IPLAN, que é técnico, é o vice-presidente do IPLAN. Nossa saudação à nossa colega, vereadora Lucite Edamoto. Nossa saudação a todos os senhores. E eu não vou citar o nome de todos aqui, porque certamente iria esquecer de alguém, mas quero citar, dar uma boa noite a todos os senhores e agradecer a presença de todos. Nós vamos fazer uma rápida leitura do que vai ser a nossa reunião, para até acelerar o processo, que nós estamos aqui mais para ouvi-los do que para falar. Então, vou pedir ao meu assessor, o Tadeu, ali, que conduza a passagem das telas. Então, eu vou ler daqui mesmo. Quem são os integrantes da Comissão Especial sobre do que ela trata? O vereador Daniel Diniz já fez essa apresentação, o vereador Daniel Diniz é o presidente, o vereador Manuel Batik, vice-presidente, o vereador Adhemar Pozzobon, relator. O projeto de lei 8.615 dispõe sobre o Código de Obras e edificações do município de Santa Maria e das outras providências. Já o projeto de lei 8.616 institui a lei de uso e ocupação do solo, parcelamento, perímetro urbano, sistema viário do município de Santa Maria. E, por fim, o projeto de lei 8.617, que dispõe sobre a política de desenvolvimento sustentável e sobre o plano diretor de desenvolvimento territorial no município de Santa Maria, em seu artigo 45, parágrafo único, que diz que integram o plano diretor de desenvolvimento territorial de Santa Maria à legislação municipal que trata do planejamento urbano, em especial, lei uso e ocupação do solo, luz, código de obras e edificações, COE. Qual o objetivo da comissão especial em realizar reuniões públicas e audiência pública? Os vereadores visam mobilizar a comunidade para participar, divulgando que é um plano diretor e organizando um processo de debates em audiências públicas, a fim de que, tanto o novo plano diretor, do novo Código de Obras, a lei de uso e ocupação do solo, posso contemplar um melhor atendimento dos anseios coletivos da população de toda Santa Maria. Qual a tramitação do projeto de lei complementar? Segundo o regimento interno da Câmara de Vereadores, artigo 151, antes de submetidos à discussão da Câmara, o projeto de lei complementar será revisto por comissão especial, assegurada ampla divulgação da forma de audiências públicas que poderão ser realizadas tanto na sede do Legislativo como em outros lugares, como é a que está acontecendo aqui. Será aberto o prazo de, no mínimo, 15 dias, contados da data da publicação do projeto para apresentação de sugestões, por parte de qualquer cidadão ou entidade devidamente reconhecida, que serão encaminhadas à Câmara mediante protocolo e, posteriormente, despachados à Comissão Especial. Os vereadores poderão apresentar emendas ao projeto ao âmbito da Comissão Especial no prazo estabelecido no parágrafo anterior. necessita da maioria absoluta dos vereadores para a sua deliberação e aprovação dos projetos de lei complementar. Esses 15 dias é a partir da audiência pública que está marcado dia 19 de abril lá na Câmara de Vereadores. Qual a tramitação do projeto de lei complementar? Sendo assim, uma vez que o projeto de lei complementar foi protocolado. Já recebeu pareceres jurídicos e o plenário escolheu por os membros dessa comissão para representá-lo. Essa comissão começou o debate com a sociedade através de suas reuniões de trabalho. Fará essas reuniões públicas em quatro zonas da cidade de Santa Maria, leste, oeste, norte e sul, e a audiência pública na Câmara de Vereadores. A partir da audiência pública do dia 19 será aberto o prazo para emendas por parte dos vereadores e de sugestões da população para a Comissão Especial, sendo que todos os interessados poderão fazer propostas dentro do prazo improrrogável de 15 dias. O que é o plano diretor, objeto do projeto de lei 8.617? Segundo a definição do Ministério das Cidades, o plano diretor é uma lei municipal elaborada com a participação de todos. É o instrumento básico da política territorial que vai dizer como está desenvolvendo o desenvolvimento do município. Nele deve estar explicitado o projeto da cidade que queremos ter. Podemos dizer de forma resumida, é resultado do planejamento futuro da cidade, organiza seu crescimento e transformação, define as ações prioritárias, dimensiona as metas a serem buscadas, regulamenta os instrumentos urbanísticos para normatizar o processo de construção e o mercado imobiliário. Estabelece o sistema de gestão democrático. O que significa o projeto de lei 8.616, que institui a lei de uso e ocupação no solo, parcelamento, perímetro urbano e sistema viário do município de Santa Maria. Ele estabelece as normas e as condições para o uso, ocupação, parcelamento solo, perímetro urbano, sistema viário do município de Santa Maria. Do que se trata o projeto de lei 8.615, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Santa Maria e das outras providências? Esse projeto expõe sobre os procedimentos para análise da aprovação de projetos arquitetônicos, licenciamento de obras, reformas, modificações, utilização, vistorias das edificações do município de Santa Maria, e se aplica também a análise de edificações existentes da análise da aprovação das partes que serão modificadas. Quando o proprietário pretender reformá-los, trocar o uso ou ampliá-los? Como e onde acontecerão as audiências públicas? Nesta data, 11 de 4, 18h30, na região norte da cidade, na Escola Érico Veríssimo, dia 13 de 4, sexta-feira, às 19h, na região leste, no CTG Sentinela da Querencia, na Rua Silvino Jacob Zimmermann, 115, em Camobi. No dia 16 de 4, na segunda-feira, 18h30, na região sul, na Escola Caique Luizinho de Grande, na Rua Olga Parcianelo, sem número, bairro Lourense. E a última reunião pública será no dia 18 de 4, às 18h, na Zona Oeste, Escola Municipal Adelmo Simas Genro, na Rua Irmã Terezinha Werner, número 500, bairro Nova Santa Marta. Audiência pública, então, portanto, no dia 19 de 4, uma quinta-feira, às 19h, no plenário da Câmara de Vereadores. Qual o prazo para proposição e sugestões das emendas? Então, como eu falei anteriormente, são 15 dias a partir do dia 19 de abril, a qualquer interessado que poderá procurar a comissão, ou acessar o nosso endereço eletrônico, www.câmara-sm.rs.gov.br barra Câmara, barra Proposição, barra Projeto de Lei, barra 2017. E, ao selecionar o projeto 8516, 8616 e 8617, obter um modelo de sugestão ou emenda padrão a integrar a comissão ou protocolo da Câmara de Vereadores. Vereador Manoel Batik, o e-mail é maneco, arroba câmara, traço sm.rs.gov.br, telefone 55996351576. Então, essa é a nossa apresentação inicial. Transfiro novamente para o nosso presidente, vereador Daniel Diniz, para dar a sequência. Obrigado, vereador Manoel Batik, obrigado, vereador Ademar Poço Bom. Então, vamos, às 19 horas, então, dar início às nossas inscrições. Primeiro inscrito, senhor Cláudio Zap, entidade Rio Grande do Futebol Clube e também Rádio Nativa. O senhor tem três minutos, se precisar mais dois minutos, o senhor tem cinco minutos no total para fazer suas considerações em relação ao projeto de lei 8616, lei de uso e ocupação do solo. A palavra está à sua disposição. Solicito que o senhor permaneça aqui na frente para que o nosso cinegrafista Jorge possa captar as imagens e também a voz. Está bem? A palavra está à sua disposição. Muito obrigado, vereador Daniel Diniz, Manuel Batik, Ademar Poço Bom, nossa vereadora, autoridades presentes, o Rio Grandense Futebol Clube, aqui representado pelo seu presidente, vários patronos. Nós gostaríamos de dizer que nos parece que é muito simples a gente ver que a cidade cresce para tudo que é lá, mas aqui para a Zona Norte, não. Então, a Zona Norte, nesta tentativa de mudança, deveria ter uma atenção muito especial, que ela merece, porque senão nós não vamos permitir que uma série de edificações sejam feitas, o que estaria dando uma melhoria muito grande para esta região. e gostaríamos de dizer também, nesses três minutos, que o clube mais antigo de Santa Maria, que é o Rio Grandense Futebol Clube, está muito interessado no sentido de que haja essa mudança nesse índice. O Rio Grandense foi fundado em 7 de maio de 1912, é o clube mais antigo de futebol de Santa Maria, um dos mais antigos do estado do Rio Grande do Sul, e que conquistou o maior título esportivo até hoje no futebol de Santa Maria, vice-campeão do estado, no ano de 1921, perdendo apenas para o Grêmio Porto Alegrense. Se esta região crescer, o clube mais antigo da cidade também vai, sem dúvida alguma, crescendo. Esta é uma defesa simples, mas acredito que forte, que a gente faz em cima deste desejo do Rio Grandense Futebol Clube para que o índice dessa região passe a ser 3, o que iria, então, melhorar consideravelmente não só o Rio Grandense, é claro, mas todos aqueles empresários que aqui já estão e que querendo crescer não podem. E aquelas outras edificações que poderiam ser aqui realizadas se sentem hoje com essa dificuldade desta mudança do índice. Então, esta é uma posição que nós estamos aqui trazendo em nome do Rio Grandense Futebol Clube e, claro, em nome de toda a comunidade, que eu acredito que toda a comunidade aqui da Zona Norte quer esta melhoria. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Sr. Cláudio Zappi. Importante as suas considerações. Convido para que também passe aqui o presidente do IPLAN, Wilson Serro, e também quero citar aqui o Paulo Denardim, assessor especial do gabinete do prefeito. A nossa metodologia é a pergunta de três minutos e também já a resposta de três minutos. Então, já vou passar de imediato para que o representante do Executivo possa dar já a resposta para o seu call de zap. Lembrando que todo esse processo será analisado por esta comissão os dois lados. Hoje nós temos a proposta do Executivo e nós estamos buscando aqui a proposta da sociedade. Então, a sua sugestão ela é uma proposta da sociedade, Sr. Cláudio Zappi. Sim, já está aqui por escrito o questionamento do Sr. Cláudio Zappi representando aqui o Rio Grandense. Daniel Pereirão. O senhor tem três minutos para a sua resposta. Boa noite, senhoras e senhores. Presidente, saudação em nome dos demais componentes da mesa. Primeiro eu vou tentar explicar um dos motivos pelo qual nós não trabalhamos alteração em índices de nenhuma zona do plano diretor. Essas alterações de índice elas são diretamente associadas à densificação do local. A partir do momento que a gente altera o índice construtivo, se eu não estou enganado, hoje é 1.25, aproximadamente aqui na zona norte, que a gente chama zona 14, que engloba Itararé, Nossa Senhora Perpétua de Socorro, Chacra das Flores e talvez mais alguma determinada área. Foram feitos estudos no plano diretor de 95, de 2005, desculpa, de 2005, que definiram a capacidade de cada área de absorver demanda. nós, quando fizemos essa proposta do plano diretor, nós iniciamos fazendo uma revisão. Nós não contratamos empresa para trabalhar a fundo no cálculo e nesses estudos de quanto cada zona consegue absorver de população. O que seria a relação direta com o aumento do índice. Então, o que nós fizemos? Nós equiparamos alguns índices que estavam desalinhados, como, por exemplo, nas zonas comércio e serviço estavam desalinhados. Uma tinha um índice e o outro índice. Ou a parte de... Revimos alguma coisa na questão de... Conforme os usos do solo. Mas não aumentamos índice construtivo em nenhuma zona. O que nós entendemos como a dificuldade de um aumento de índice? O aumento desse índice de 1,2 para 2 ou para 3 vai acarretar imediatamente uma verticalização e uma densificação de toda a zona. Com isso, aumento de número de moradores, impermeabilidade do solo, porque a partir do momento que começam a ser trocadas às residências antigas ou às edificações de mais tempo, que tem uma determinada área de permeabilidade do solo por edificações maiores, o solo naturalmente vai se tornando mais impermeável. Nós temos um anexo na proposta do plano de diretor que foi feito para essa revisão com um trabalho que foi coordenado pelo vice-prefeito Sérgio Sequin com a equipe de informações do IPLAN, que são as áreas de risco do município. Se vocês olharem a zona 14, ela é toda uma grande mancha amarela, que está descrita como área de risco de inundação, de desfavorável à ocupação do solo. Justamente porque toda a encosta do morro, todas as águas que descem da encosta do morro se direcionam ao cadena. Então, é uma zona do município, dentre outras, muitas que tem, que sofre com essa carga hídrica que vem no morro. O que a gente quer dizer com isso? A infraestrutura existente, ela pode não ser compatível com o aumento da população. Mas, reforço, nós não temos hoje o estudo que diga que não pode ser densificado. Pretendemos, agora nós temos uma expectativa do Terno no trabalho da GeoMais, que é o recadrastramento, e aí nós vamos ter um pouco mais de informação. Uma estratégia que já está contemplada na proposta do plano diretor é a mudança da zona, dos índices ou do regime urbanístico através do plano setorial, onde é revisto o índice de determinada área, podendo ser um bairro inteiro ou determinada zona, e alterado em forma de lei na Câmara de Vereadores. Obrigado ao Daniel. Vereador Manuel Bate, com uma parte. Só para enriquecer a fala, Pereirão, hoje nós passamos das duas horas até quase cinco horas da tarde, fazendo uma discussão em cima disto, e a nossa preocupação também era nesse sentido, porque não só nesta região, mas em toda a cidade com relação ao índice. Mas, o que nos deu um alerta positivo que pode-se fazer um estudo, e se me permite, eu vou, como representante, a própria área onde hoje é o Rio Grandeço. Nada impede no futuro de fazer um estudo e aí esse estudo ser apresentado, o IPLAN faz o seu projeto, vem à Câmara de Vereadores, e nós podemos alterar conforme a necessidade. O que não pode é abrir para locais que muitas vezes nós sabemos que são áreas de risco, morro, enfim, então tem as suas particularidades. Eu acho que esse é um ponto positivo que a gente traz dentro do nosso plano diretor. Segundo a inscrição, o senhor Vilmar Pizzani, morador aqui da região, vai tratar sobre o projeto de lei 8616. A palavra está assegurada para o senhor inicialmente 13 minutos, se precisar, mais dois minutos. Solicito que o senhor fique nesta posição aqui, para que o nosso cinegrafista possa captar as suas imagens. Boa noite, senhores vereadores, que presentes, todos os presentes aqui, moradores da região. Eu sou morador aqui da Rua 7, engenheiro civil e administrador e ex-empresário da construção civil, então, não estou atuando mais na área. e a minha proposta justamente era em cima do que o Zap falou. Nós temos aqui o bairro mais atrasado de Santa Maria. Mais atrasado. Se vocês forem verificar na parte comercial, com esses índices que tem aqui na zona 14, nós não teríamos aqui o supermercado Copete ali instalado, não teríamos, quem sabe, a reativação da Cirila. Estão ocorrendo porque já eram construções antigas implantadas, mas não tem condição com uma taxa de ocupação de 50% sobre o terreno e implantar qualquer tipo de empreendimento ou comercial. Pode ver que o comércio não desenvolve aqui na região. E também em relação ao que foi falado, nós temos aqui, nós temos a zona 8, que é para o lado de lá do Cadena, e aqui nós estamos na zona 14. E tem a zona 15, que é a encosta do Morro. também, nós somos chamados aqui como encosta do Morro. A zona 14, no plano diretor, consta como encosta do Morro, 14 e 15, área de preservação. Tudo bem se preservar lá em cima, na parte que precisa, mas não tem sentido, entende? Que não se possa fazer um empreendimento aqui com um prédiozinho com 8, 10 apartamentos, terra e mais 3 pavimentos. Qual é o problema que grande superpopulação que isso vai ocasionar? Pelo contrário, nós temos aqui, o que acontece? Nós temos casas que o pessoal vai fazendo os puxadinhos, vai morando duas, 10, 15 pessoas lá, tudo ilegal, acaba sendo tudo ilegal e a prefeitura também deixando de arrecadar. Não vejo problema quanto à infraestrutura, porque tem rede de esgoto passando, tem rede de esgoto já implantado, o Cadena já é um leito natural na questão pluvial aqui, evidente que em algumas ruas aí vai ter que, com o decorrer, a prefeitura vai ter que fazer, só que, enquanto não mudar, nunca vai acontecer nada aqui no bairro. E também que é o bairro, essas alegações que foram dadas aqui, se a gente for considerar lá o Nossa Senhora de Lourdes, lá também está perto do Cerrito, está perto do centro, o relevo é acidentado, também é o mesmo problema. E me parece que consta no plano ter incentivo para as outras áreas aí de construir prédios. Muito bem, eu acho que tem que incentivar. e esse plano, o anterior 2005 e o anterior que ano foi? Então faz 20 anos, nós não podemos esperar mais por uma lei ou não, a hora é agora de se tentar mudar, depois, daqui a dois anos, daqui a três anos, que qualquer mudança que a gente consiga fazer hoje, isso aí até surgir empreendimentos, maturação, isso vai levar dois anos, três anos, daqui a pouco nós vamos ter que esperar dez anos aí para começar a fazer alguma modificação. Era isso, então, obrigado. Obrigado pelas considerações do senhor Vilmar Pizani, importante, porque são considerações que fazem o contraponto em relação à proposta que nós temos hoje no papel que foi protocolado na Câmara de Vereadores, que é a proposta do Poder Executivo Municipal. e cabe a esta Comissão Parlamentar, esta Comissão Especial que representa a Câmara de Vereadores, analisar todas as sugestões e levar a última proposta a plenário. Terceira inscrição, senhor Moacir da Rosa Alves, que aqui representa o Partido Prós do Rio Grande do Sul. A palavra está assegurada ao senhor inicialmente por três minutos, precisando por mais dois minutos. muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Me sinto muito tranquilo de estar aqui, morei há alguns anos aqui ao lado do Peixe Boi. Nasci na Casa de Saúde, seguramente muitos que estão aqui nasceram na Casa da Saúde. Cumprimentar a vereadora Lucie, parabéns, há poucos dias recebeu um mérito muito importante do seu trabalho, parabéns. dizer que nós, eu lamento ouvir o que o doutor Pizani disse há pouco, que essa região é uma das regiões mais abandonadas de Santa Maria, embora possa até concordar contigo numa série de... O lamento é só de ter que ouvir isso e saber, meu caro presidente do IPLAN, que bom te ver, de que nós, antes de 2005, já se trabalha isso. nós estamos em 2018. Eu acompanho desde 2006 o plano diretor e quero me permitir, como cirurgião dentista que sou, sou conhecido como doutor Malsir, fui delegado regional da saúde há pouco tempo, saudar o Mário que estava conversando comigo ali dos automóveis e dizer que nós precisamos de tantas audiências públicas, meu caro vereador Edmar, Daniel, Maneco, Diogo, de tantas audiências públicas, levar algo de concreto para que possa constituir, de repente, uma lei complementar. Nós tivemos agora em 2015 uma lei complementar lá com o Hospital São Francisco, eu sou homem da saúde, porque estou chamando isso, e que a sociedade de Santa Maria ouviu todo o debate que foi sobre aquilo lá. Então, eu queria trazer para a comissão que talvez encaminhasse para que a comunidade pudesse trazer dados concretos, Zap, meu querido amigo, tu trouxe um dado concreto, não é importante, para que essas audiências públicas, elas fossem consistentes no sentido que se possa encaminhar uma nova legislação. Para concluir, dizer que, ao representar o PROS, aqui o Partido Republicano da Ordem Social, que é um partido que preocupa-se lá nas suas bandeiras com a mobilidade urbana, porque é através dos encaminhamentos das pessoas com os equipamentos públicos nas regiões, você falou na região aqui a 14ª, que equipamentos públicos nós temos aqui de concreto, que facilitam a vida das pessoas, a acessibilidade. Então, por isso que trouxe o PROS, representando aqui o presidente estadual, o professor Vâmpeter de Lourenço, e nós queremos pensar a cidade, pensar a mobilidade urbana, e com todo respeito, a ocupação do solo é apenas um dos pequenos detalhes e que a gente respeita todos que constroem esse plano diretor. Mas nós precisamos pensar na mobilidade urbana, no meio ambiente, no georreferenciamento, ou no geoprocessamento, como queiram os doutores e engenheiros aí, para que efetivamente a Câmara de Vereadores, com a sua boa vontade, possa legislar e fazer leis que tragam para as nossas comunidades, como quem sabe de volta ao Rio Grandense, com a sua maravilhosa atuação, a Cirilinha, robustecer a Casa de Saúde, que felizmente está funcionando. Então, nesse sentido, que nós viemos como cidadão, como morador daqui, como disse, nascido na casa... Joguei com a 8 no Rio Grandense, a ZAP e a História, foi só duas partidas, mas para dar essa colaboração, com a saudade de ter morado aqui nessa região da cidade tão importante e que não pode jamais ser abandonado. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações, o senhor Moacir da Rosa Alves, importante as suas considerações. Convido o senhor Cícero Genro, morador aqui da comunidade, para fazer suas considerações referente às áreas de preservação ambiental e mata atlântica. Inicialmente, o senhor tem três minutos, se houver necessidade, mais dois. Solicito que o senhor se posicione aí mesmo para fazer as suas considerações. A palavra está à sua disposição, ao senhor Cícero Genro. Bom. Alô? É que a gente é baixinho, tem que falar alto também, né? Boa noite a todos e agradecer o espaço, não sendo morador dessa localidade, mas, desde que vim para cá, sempre quis morar nessa região. Te lembra, Moacir? Meu pai, quando veio para cá de transferido, tentou, mas não conseguiu nenhuma residência aqui. Em primeiro lugar, uma das coisas bastante interessantes que a primeira fala do... do Zaque, é... Essa região, sempre, pelos meus olhos, eu verifiquei... Eu sou engenheiro forestal, não sou ativista ambientalista, sou realista, e vejo um potencial extremamente interessante nas questões de empreendimentos nessa região. Mas sempre com um olhar na questão ambiental, que é o que pressiona o IPLAN. Essa região faz parte da reserva da Mata Atlântica, quer dizer, existe uma pressão não em cima de uma legislação federal, então, esses cuidados, essas preocupações, como colocou o Moacir, elas são extremamente importantes. Mas esse índice eu também não sabia. Esse índice eu realmente não sabia. Tem uma questão também da arborização urbana, na questão da ocupação do espaço aqui também. A questão de riscos de esmoronamento, eu sei que tem trabalho do pessoal da universidade a respeito disso, de infiltração no topo, porque isso tem que ser levantado não por uma forma de ser contra um empreendimento imobiliário ou com o empreendimento de uma empresa, de qualquer setor, e sim para que não aconteça o que está hoje acontecendo em várias cidades do Rio de Janeiro, com uma conformação de reléu próxima, ou mais próximo de nós, como Florianópolis, ou como Bombinhas, que está sendo um problema sério com as ocupações lá. Então essas preocupações têm que ser levantadas seriamente, sem impedir o desenvolvimento da região de forma sustentável, que eu acho que é, acho não, tenho certeza que é o que a comunidade não somente daqui quer e deseja, como outras. E tenho uma preocupação por falta de informação desses dados que foram levantados aqui, mais informações. Eu vejo um espaço muito curto para discutir uma coisa tão importante como é. Eu participei da discussão do plano de diretor em 2002, foi o primeiro, 2005. Eu participei de uma forma na época que eu estava na universidade e fiz a mesma crítica. Muito pouco tempo é no fogadilho, porque isso não é só a nossa vivência hoje, é para os nossos filhos. Aquela velha frase, as futuras gerações. Porque eu, quando morei em Blumenau, eu senti na pele o que é área de risco. É muito complicado, gente. E essa região aqui tem esses dados que tem que ser discutido. Obrigado ao senhor Cícero. Vou solicitar agora passar a palavra para o representante do Instituto de Planejamento para responder ao questionamento do senhor Vilmar Pizzani sobre a questão da alteração do índice, para também responder ao questionamento do senhor Moacir Alves e também responder ao questionamento do senhor Cícero Girão. A palavra está assegurada até cinco minutos. Vou tentar ser o mais breve possível. Uma, duas ferramentas que nós trouxemos como novidade no plano diretor, na lei do plano diretor, é o plano setorial, o plano de vizinhança, que justamente acho que vem contra com essa intenção de discussão. esses planos são quando a comunidade entende que quer propor uma modificação no regime urbanístico, nos seus índices, nas suas alturas, na forma de ocupar esse espaço e propõe, traz ao município para o IPLAN, traz essa proposição e são feitos estudos. Apresenta para o município estudos de viabilidade, então isso é montado em forma de legislação específica encaminhado para a Câmara. Como é uma mudança do regime urbanístico, ela tem que passar, tem que ser uma lei aprovada na Câmara de Vereadores, mas não é um processo muito complexo de se fazer. Então, só queria reforçar que esse tipo de proposição pode partir da comunidade interessada. É feita a audiência pública, são feitas as reuniões, tem uma ampla discussão para que possa proporcionar esse tipo de modificação. Quanto a, tentando responder à parte ambiental, sim, nós temos um peso muito grande à presença e à proximidade com a reserva da biosfera da Mata Atlântica. E, da mesma forma, quando a gente está próximo às áreas dos córregos, Cadena, Rui Cancela, Vacacai e Mirim. Recentemente, essa semana passada, nós tivemos uma discussão do plano diretor de bacias, que vai fazer a bacia do Vacacai e Mirim e Vacacai, em toda a região do estado que passa, a grande bacia do Vacacai, e é uma responsabilidade muito grande de trabalhar com essa área de preservação, com essas áreas dos recursos hídricos. Então, eu reforço, não é que nós não queiramos, nós hoje não temos as informações suficientes para endossar uma alteração de índice. Que, vindo, partindo dos estudos do plano setorial, se encomenda, se contrata e se elabora esses estudos. Então, essa informação vem ao município através do empreendedor ou da comunidade que faz a demanda. Então, é uma forma que nos parece hoje mais próxima de ser alcançado essa alteração de índice através do plano setorial ou do plano de vizinhança. Obrigado, Daniel. Quinta inscrição, senhor Léo Walter. A palavra está à sua disposição. Léo Walter, considerações sobre a não alteração do índice de aproveitamento. A palavra está à sua disposição inicialmente por três minutos, mas se precisar mais dois, total de cinco minutos. Boa noite a essa mesa seleta aqui. Boa noite aos moradores, aos visitantes, a todos aqui presentes. Senhor Léo, só preciso que o senhor fale mais perto do microfone para que possamos gravar. Eu gostaria, em primeiro lugar, o Zap colocou bem, o Pizani colocou muito bem, os nossos problemas aqui. Eu não sei por que nós somos discriminados, por que nós temos que continuar fazendo puxadinho, escondidinho, para não... Porque os nossos índices aqui estão desproporcionais ao lado do lado do Cadena. Aqui, em 1968, os senhores, de repente, muitos de vocês não eram nascidos ainda. Essa encosta toda, ela era devastada com roças. Os senhores mais antigos podem dizer se eu estou falando bobagem. Era toda essa região. E, com conscientização do povo, hoje você encontra só mato aqui. com exceções, com algumas exceções lógicas, tem às vezes aqui. O Cadena, quando eu vim, em 1975, eu comprei a minha propriedade ali, o Cadena, ele era devastado em roda, eles pelavam ele todo. Foi o primeiro, final do seu Pedro Girardi ali, eu, plantamos taquaras, plantamos coisas em roda. conservamos o Cadena até hoje. Quantas vezes eu pego o meu guindaste e tiro um pau? A Prefeitura de Santa Maria, desde o Oswaldo Nascimento para cá, não fizeram absolutamente nada para o Cadena, para preservar o Cadena. E os aterros que foram, os geólogos, se tiver geólogos, vamos ali que eu vou mostrar para vocês os aterros que foram feitos no lado de lá. Hoje já me comeram 15 metros de lá. E o meu imposto, estou há 36 anos fechando esse ano a empresa de material de construção da Comercial Léo. E pago o mesmo imposto que o cidadão do centro paga. Eu pago as mesmas coisas e tenho orgulho de bater no peito e dizer eu tiro nota de tudo. Eu não só nego nada. Podem botar fiscalização lá dentro. Porque essa consciência como descendente germânico eu tenho. Se vocês forem à Alemanha, vocês vão ver o que é consciência. Então, gente, nós estamos sendo realmente trancados, oprimidos, nós somos abandonados. Há pouco tempo atrás, quase que a Rua 7 é fechada. Lá, o Cadena, mais uma vez, para dizer para vocês, por gentileza, me indiquem pessoas da Prefeitura ou pessoas do Ibama, porque venham aí, eu vou lá levar vocês lá. O que tem que ser feito, gente? Agora, o desastre em São Paulo aconteceu, por quê? Porque não foi previamente resolvido o problema. Deixamos acontecer e está acontecendo no Cadena e vai acontecer. Já foi solicitado umas quantas vezes, inclusive, o senhor prefeito, o irmão do Ademar, eu pessoalmente solicitei que nós precisamos de uma máquina para tirar as árvores lá de dentro, para tirar os negócios que vai dar. No momento que trancar uma árvore lá embaixo contra a ponte, embaixo ali da ponte, aí vamos ver se nós formamos uma barragem de toda o Perpetuo Socorro. Gente, está na hora de nós sermos um pouquinho mais, nós não temos uma caixa de lixo aqui, nós não temos atenção nenhuma, nós somos abandonados. Perpetuo Socorro é abandonado. Me desculpem, o desabafo, mas o meu imposto é igual ao do centro, lá eu pago os meus impostos todos. Obrigado, senhor Léo, pelas suas considerações em nome da sua comunidade. As inscrições estão abertas, as inscrições estão abertas, quero agradecer aqui a presença da vereadora Lucie Duarte, tia da moto, também agradeço aqui o Jonathan Camargo que representa o gabinete da vereadora Celita da Silva e também o assessor Laerte Loureiro Lala que representa a vereadora doutora Cida Brizola. A palavra está à disposição. Estamos sem inscrições. solicita a nossa assessoria. Mário Ferreira dos Santos, eu assinei. senhor Mário Ferreira dos Santos, a palavra está à sua disposição por até três minutos, inicialmente. Eu vou ser bem breve, quero primeiro saudar a mesa, todos os vizinhos, colaboradores, nossos amigos que estão aí, e eu até não devia falar desse problema, vou falar porque é pessoal, mas eu sei que o meu problema é de muita gente. eu tenho uma propriedade pegada na escola com dois hectares, se as pessoas não sabem bem o que é dois hectares, são 20 mil metros quadrados, aqui pegado, com três acessos para as ruas pavimentadas, com asfalto, com esgoto, com tudo. E aí, porque tem uma sangra, eu já fui na prefeitura para ver a viabilidade do que eu posso fazer, eu comprei na edição de fazer um condomíniozinho, fazer uma coisinha, eles só sabem me dizer lá, desde muito tempo, que tem uma lei federal que 30 metros longe de sangra da margem não pode construir. Só que, eu falei em outras ocasiões, que na cidade está cheio, para outras pessoas pode, para o margem não pode. Esse é o meu desabafo. E eu sei que eu falo isso aí, desse negócio de 30 metros longe de sangra, não é só o meu caso. Tem muita gente na mesma situação, e eu acho um absurdo. Aí eu pago o IPTU bem alto, se eu deixar por devolve, vai vir invasores para ali, eu sou dono da área só para limpar e pagar imposto, pagar tributo bem alto. Eu não posso construir nada ali. São 20 mil metros quadrados, dois hectares. Eu acho que 20, 30, 40 terrenos. E não deixam fazer nada ali. Isso aí é uma reivindicação que eu faço, não tem que mudar essa lei. Eu chego lá, 30 metros da margem, os dois lados. E a sangra passa lá no meio do terreno, eu não consigo, não consigo fazer nada. Aí eu pago um balaio de imposto, eu tenho que manter limpo, porque a vizinhança reclama. O pátio da escola, que é do Estado, não sei se é do município do Estado, é uma imundícia. A coitada da diretora não consegue limpar. Agora o meu, que é particular, eles me ameaçam com multa, com coisa, e eu mandei limpar há poucos dias. Muito obrigado, é isso aí. Obrigado ao senhor Mário Ferreira dos Santos, pelas suas considerações. Eu também quero citar aqui o senhor Sidney Pereira Henrique, que representa aqui o gabinete do vereador Jorjão. Eu também cito aqui a presença do vereador Wanderlei Araújo. Vou passar a palavra para o representante do IPLAN, Daniel Pereirão, para fazer a resposta ao senhor Mário, e também ao senhor Léo Walter. Eu vou responder mais o senhor Mário agora. Eu moro no condomínio que o senhor fez aqui, sou vizinho e morador aqui do Perpétuo Socorro também, moro na Casemiro de Abreu. Então, eu também vivencio diariamente as demandas e as dores do bairro. Quanto à questão de córregos e recursos hídricos, realmente é uma lei federal, o novo Código Florestal de 2013, que prega esses 30 metros de afastamento. Enquanto isso, não há o que o município possa fazer, porque é uma lei de instância superior. Não vou entrar no merda da discussão da lei, porque nela existem muitas falhas, principalmente porque ela não trata da área urbana. Ela limitou esses 30 metros à área rural, e a interpretação acaba ficando sempre muito dúbia. O que eu vi recentemente é que vai haver uma discussão, e vai, talvez, no sentido de melhora. Então, eu só lhe digo, de repente, não vendo a sua área, espere mais algum tempo, ninguém vai comprar, mas espere mais um pouquinho, e pode ser que se resolva mais adiante. Gostaria de citar, também agradecer a presença do engenheiro Samir Frazon, representando o Sinduscom, aqui presente. As inscrições estão abertas. Vereadora Lucie Duarte, a tia da moto, a palavra está segurada para a senhora, o tempo que a senhora achar necessário. Boa noite. Eu vou me manifestar, porque eu sou moradora daqui há 58 anos. E eu sei o quanto nós sofremos para poder ampliar um pouquinho a nossa moradia. Porque, realmente, os entraves são muito grandes. Muito grandes. E isso me preocupa o quê? Se nós não tivermos uma lei adequada, vai acabar acontecendo aquilo que se faz normalmente, os puxadinhos. E vem puxadinho aqui, vem puxadinho ali. E aí a gente compara muito com São Paulo, com o Rio de Janeiro. Mas por que será que aconteceu isso lá? Pelos puxadinhos? Porque não tem alguma coisa, não tem uma lei que nos ampare para poder fazer, podermos chamar um engenheiro e fazer uma planta para construir a nossa moradia dentro daquilo que é as nossas necessidades. São 13 anos que está do mesmo jeito. Em 13 anos, o que já mudou? O que já cresceu? E eu vejo que, muitas vezes, essas leis burocráticas acabam fazendo com que a cidade pare, a cidade não cresça. E, realmente, perpétuo socorro à região norte está parada. Porque ninguém quer comprar nada aqui. E não quer comprar por quê? Porque não pode construir aquilo que se preparou, muitas vezes, uma vida inteira para fazer. Então, eu acredito, sim, que nós podemos começar junto com a Câmara e junto com a comunidade a tentar fazer algumas modificações. Porque você colocou que é 1.25, né? 1.25. O que se faz com 1.25? Aí nós temos que contratar um engenheiro ou uma construtora e fazer que nem o meu amigo Jobim, entrar na justiça para ter direito a construir aquilo que se programou para construir. Isso acaba trazendo com que as pessoas não queiram vir para esta comunidade e esta comunidade continue ficando esquecida do poder público. não é só porque estou lá, é porque sou moradora daqui há 58 anos. E há 58 anos escuto as mesmas desculpas. Escuto que a lei tem que mudar. Bom, mas se a lei tem que mudar, então nós estamos aqui para isso. Nós estamos nos reunindo aqui para encontrar alternativas para a região norte, para o perpétuo socorro, ter outras possibilidades. Obrigado. Obrigado a vereadora Lucie Duarte, Satia da Moto. Convido o vereador Vanderlei Araújo se quiser também fazer parte aqui da mesa improvisada, pode fazer parte. A palavra está oferecida, colocada à disposição para o senhor vereador Vanderlei. Paulo Donardim, assessor especial do prefeito, a palavra está assegurada para o senhor por até cinco minutos. Uma boa noite a todos. Nossa comunidade aqui do perpétuo socorro veio trazer aos senhores vereadores a esta comissão, vereador Daniel Diniz, vereador Ademar Eugênio Poço Bom, vereador Maneco, a vereadora Lucie e o vereador Vanderlei, os três primeiros vereadores da comissão, aos nossos representantes, o Serro do Iplan. Uma palavra que o prefeito Poço Bom e o vice-prefeito Sérgio Sequin não estão presentes, o prefeito está viajando e o Sérgio até tinha se comprometido conosco a estar presente, mas como ele está de prefeito, meu caro Ademar, e foi chamado para um evento em que teria que representar a prefeitura, ele não pôde-se fazer conosco. Mas estamos, através do Serro, da assessoria, acompanhando essas discussões fundamentais e importantes. Esse é um projeto de autoria do Poder Executivo, o prefeito Poço Bom e o vice-prefeito Sérgio Sequin, são os autores, num momento ímpar para buscar o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Então, a prefeitura fez as suas audiências públicas, fez no centro, fez nas regiões da cidade. E a Câmara, agora, tomando a frente, essa experiência que tenho de 24 anos na Câmara, duas vezes presidente da Câmara, nos trazem, assim, dizer que essas reuniões bastante prestigiadas pela comunidade são muito importantes, porque aqui, vereadora Lucie, o excelente, tem toda a razão. Esse é o fórum necessário com apoio popular para se modificar alguma coisa que realmente seja importante. Então, o prefeito Poço Bom e o vice-prefeito Sequin estão abertos a discussões daquilo que for melhor para a nossa comunidade. Sem dúvida nenhuma, o que isso se quer é o desenvolvimento de todas as regiões de Santa Maria. desenvolvimento sustentável. Nós temos que também pensar nessa questão ambiental. Nós estamos numa região dos morros, nós temos uma região do Cadena. Então, são coisas importantes. A tecnologia, hoje, nos permite avançar, vereador Wanderlei, em vários aspectos. Então, nós queremos crescer, queremos o crescimento, mas que esse crescimento seja responsável para as gerações futuras. Nós temos aqui vários construtores importantes da nossa cidade. Todos nós dependemos. A construção civil é a nossa maior indústria, sem dúvida nenhuma. Importantíssima, que mais gera emprego e paga os impostos, como falou o Léo. Todo mundo paga os seus impostos. Mas eu penso que o prefeito Poço Bom, cumprindo essa determinação legal que essa lei foi alterada lá em 2005, o prefeito era o prefeito Valdeci, e agora, mas não é uma questão de mandato. O plano diretor, vereadores, é uma questão maior do que o mandato do prefeito. É uma questão de Estado. Isso são coisas que vão se perpetuar. Então, esse é o momento ímpar de mudança. O prefeito vai participar de algumas reuniões, não de todas, hoje está viajando, assim como o nosso vice-prefeito. Mas estamos muito bem e vocês conhecem a competência e a capacidade do Serro e da sua assessoria para ouvir e depois, num estudo técnico, ser feito esse crescimento que nós queremos, todos queremos o crescimento econômico, desenvolvimento social, mas que isso seja sustentável. meu caro presidente, essa é a nossa manifestação. Obrigado. Fazer essa mensagem do nosso prefeito Poço Bom e do nosso vice-prefeito. Ao Paulo Denardim, que aqui falou em nome do prefeito Jorge Poço Bom e do vice-prefeito Sérgio Sequin. Está escrito aqui Gustavo Jobim, na sequência Cláudia Ravazi e Vilmar Pizani, novamente. Gustavo Jobim, a palavra está assegurada para você, inicialmente por três minutos, precisando mais dois minutos. Pessoal, boa noite a todos. Falo aqui em nome da construtora Jobim, uma empresa que constrói em Santa Maria e eu até não ia falar, ia só ouvir, vi aqui a vereadora Lucie, mas eu vi uma preocupação da região aqui. A região, ela quer desenvolvimento, ela quer crescer. É uma região muito bonita, tem os morros, tem a questão, os morros ajudam pela beleza, mas tem o lado também que tem que cuidar a questão ambiental. O que eu diria, assim, com visão de empreendedor da construção civil? A região, ela tem que ser atraente, ela tem que fazer com que o incorporador consiga vir para cá, consiga fazer que atenda a demanda da região, que seria a venda, conseguir vender os seus imóveis para que se desenvolva a região. E, para isso, pessoal, realmente tem que ser estudado, tem que ser debatido a questão dos índices, porque eu não atuo nessa região, eu atuo mais no centro da cidade. E, se me convidarem para construir aqui, não vai haver viabilidade econômica de um projeto onde o índice é muito baixo. Então, de repente, essa região não vai se construir mais prédios, vai ser uma região só residencial. Daí tem que ver se os moradores daqui, que moram aqui, querem isso para essa região. Então, pessoal, assim, eu deixo o meu conforto ao pessoal aqui do Perpétuo Socorro, dessa região aqui, que é uma região antiga, de muita história. O Esporte Clube Rio Grandeense tem muita história, é um time de futebol que faz parte da história do nosso estado e que está ali. Um prédio, tinha uma obra antiga lá, linda, foi restaurado, fui jogar no veterano ano passado lá, está o estádio lá precisando, digamos, de uma melhoria e de um apoio. Só se não tem gente, pessoal, se não tem gente na volta, vira um abandono. A gente tem que pensar em botar gente nos lugares, senão os lugares ficam abandonados. E um lugar abandonado é triste. e a gente tem que botar vida nos lugares. E para botar vida, tem que ser atraente, tem que ser bonito, senão ninguém quer. Então, pessoal, essa é uma reflexão que eu faço para vocês, para esse bairro aqui se tornar atrativo. E isso vai depender, pessoal, da força aqui do bairro, de vocês aqui moradores, em discutir e pedir e saber o que pedir para que essa região volte a se desenvolver, voltar a se desenvolver. Não é a troco de nada que, há muitos anos atrás, tem o hospital, o hospital esse da... A minha irmã, a minha irmã nasceu nesse hospital aí. Casa de Saúde. Por que essa região aqui, há muitos anos atrás, era região desenvolvida na cidade? Eu não sei... É uma região nobre. Eu não sei o que aconteceu no passar dos anos que ela foi perdendo esse valor. Então, isso tem que ser refletido, isso aí, o porquê que ela já foi nobre. Porque, se ela já foi nobre, ela pode voltar a ser nobre. É só uma questão de conversa e ver o que vai fazer com que essa região seja também nova. A Cirila, pessoal, vai abrir de novo. A Cirila vai abrir porque empresários resolveram investir o seu dinheiro ali na Cirila para resgatar o nome da cidade. Porque a Cirila é uma marca nossa, de Santa Maria. Então, pessoal, é uma região importante, é uma região bonita, mas vocês, moradores, que vão ter que defender elas. Muito obrigado, e uma boa noite. Obrigado ao Gustavo Jobim, empreendedor da cidade de Santa Maria. Nós vamos encerrar as inscrições. Quem quiser ainda se inscrever, solicito que procure a nossa secretária, Leandra. Eu tenho aqui, agora, a inscrição da senhora Cláudia, na sequência, o senhor Vilmar Pizani, depois, o senhor Cícero, novamente. solicito que as últimas inscrições sejam realizadas até a nossa secretária, a Leandra, para que possamos, dentro do nosso prazo estipulado, de tentarmos concluir a nossa reunião até as 20 horas. Dona Cláudia, a palavra está à sua disposição. Muito obrigada, boa noite a todos, aos empresários, aqui presentes, autoridades. Eu sou, talvez, a moradora mais antiga da Zona 15. E isso traz várias preocupações. Quero desenvolvimento? Sim, quero, muito. Fui filha de construtor, meu pai faleceu. Quando criança comprava muito no Léo, ainda compro. Eu moro há sete minutos do meu trabalho. E não tem uma vez que eu sente para tomar chimarrão na frente da minha casa e a Gioia também mora na mesma rua, que alguém não estacione e pergunte onde tem um terreno para comprar, para vir morar aqui. Sim, temos que ser atrativos, Jobim, temos que ser atrativos. Mas a minha dúvida é como ser atrativos, como desenvolver, preservando a nossa mata. Porque, para mim, é muito complicado ouvir os moradores e hoje eu lamento por eles não estarem aqui, mas como também fui da associação comunitária, talvez eu possa falar por eles, eu convivi durante muito tempo com um barulho de motosserra. E, quando eu desço a Avenida Rio Branco em direção à minha casa, eu moro na Condideu, quase na subida, é muito complicado. Eu desci a Avenida Rio Branco e vi prédios sendo construídos na encosta do morro e várias árvores terem sido derrubadas para que essas obras sejam feitas. Então, essa é a minha preocupação, a minha pergunta. Como desenvolver preservando a nossa mata? Porque hoje, quando tem uma chuva e ela não precisa ser muito forte, a gente vê terra vermelha descendo, a gente vê muros de vizinhos sendo derrubados e a gente vê casas tendo água, sendo invadidas por água e a culpa não é dos puxadinhos, porque nós temos um cuidado muito grande com os moradores em saber quem está fazendo o puxadinho, quem está em situação de miserabilidade, quem está precisando de alguma coisa. Então, eu não posso dizer que essa é uma região pobre, mas é uma região que nós temos que ter muito cuidado. A zona 15, ela vai ter que ter uma atenção muito especial. Essa é a minha pergunta. O que fazer para tornar desenvolvida, atrativa com essa preservação? Muito obrigada. Obrigado, dona Cláudia. Sr. Vilmar Pizzani, dois minutos para a segunda rodada, o senhor escreveu na primeira, dois minutos para as suas considerações. Bem, a zona 15, a zona 15 ali é, como se diz, imexível, praticamente, pelos índices aqui, que é 0,2, 0,3, praticamente, não tem o que a par de cima. Agora, eu gostaria de, nós temos aqui várias pessoas que, quando vocês vão a Santa Cruz do Sul, é a mesma Serra Geral aqui, ninguém quer, não é a ideia que vá se construir no morro, mas qual é o impedimento de fazer algum prédiozinho aqui na Castro Alves, na 7 de setembro, na Euclides da Cunha. E essa questão de meio ambiente é preocupante, me preocupa muito, realmente, da Euclides da Cunha para lá, que vai para o Vacacaí, me preocupa também, e tem um grande desenvolvimento, Camobi, Camobi não tem rede de esgoto, e tu pode fazer dez andares lá. daí o perpétuo socorro aqui não pode com preocupações dentro da questão de esgoto. E, por final, eu gostaria de colocar, então, que a gente invertesse essa lógica, que os vereadores, e a gente pode encaminhar, e a professora Lucy e a Demar são moradores aqui da região, e com certeza acho que a gente vai contar com o apoio do arquiteto Pereirão e do Serro, que são, o Pereirão que é morador aqui, que a gente altere os índices, e que depois, daqui a um ano, quando a prefeitura tiver esses trabalhos, esses relatórios, esses índices, que a prefeitura faça uma lei complementar e altere e retroceda, se for o contrário. Agora, nós esperar mais dois, três, cinco anos, mais 15 anos, dependendo do trabalho, daqui a há dois anos, três anos, termina um governo, nós vamos ficar na mesa por mais 12 anos. Então, a proposta, e depois, se for o caso, a gente encaminha, é que se façam as alterações e depois, no decorrer, quando a prefeitura tiver esses estudos, que não sei quando, virão, que altere-se, como pode alterar aqui, pode alterar Camobi, pode alterar Nossa Senhora de Lourdes, também os outros. Obrigado, Sr. Vilmar. Obrigado, Sr. Vilmar. A palavra está à disposição do Sr. Cícero Gerro. Dois minutos. Quando faltar um minuto, eu aviso. Com certeza. Só uma, deu para observar aqui, que todos que estão aqui, têm uma preocupação, tanto, de que exista um espaço de construções, da melhoria, dos empreendimentos, que aumente o índice. e foi colocado agora há pouco que essa área é atraente. Acho que fosse tu, não é, Júlio? Uma área bonita. Uma área bonita. Por quê? Porque já existia aviação férrea. Não podemos esquecer isso também. E outra coisa que tu colocaste, que eu achei bastante interessante, que essa região, ela tem pouca procura. Na verdade, não é. Tem bastante procura de terreno. Agora, não existe dentro do setor da área da construção civil todo um estudo, uma discussão, e já com ações concretas em relação à construção sustentáveis. Quanto é que vale o metro quadrado daquele condomínio fechado lá, que os caras têm que colocar as árvores em cima? Criar um espaço correto. Aqui já está o espaço. E seria muito mais valorizado o metro quadrado num condomínio fechado, seja a classe B, C ou D, se eu fizesse isso. tu és da área, eu sou engenheiro, não sou engenheiro civil, mas tenho uma inserção nessa área. Inclusive, conheço, em São Paulo, áreas como essa aqui, que o metro quadrado, por ser um condomínio sustentável, vale mais que o metro quadrado em São Paulo, na região dos bancos. Então, acho que nós temos que discutir com isso e sem viabilizar essa questão da melhoria dos espaços, do mercado, da economia dessa região. E essa questão de que a mobília não tem problema, tem, tem o lençol freático lá que é muito próximo, que existe esse tipo de problema. E aqui não tem? Tem. Também tem. Por estudo da própria universidade, que eu acho que deve estar passando isso. Então, acho que o interessante é que se sente para se construir esse índice, sim. Agora, eu só tenho uma dúvida aqui, como leigo, ou não sou civil, só para perguntar, esse 1,5, o que representa na totalidade em metros quadrados? Então, agradeço as considerações, senhor Cícero. Ofereço mais uma vez a palavra ao vereador Wanderlei. Bom, vamos encaminhar, então, para o nosso encerramento da nossa reunião. Vou colocar a palavra à disposição do Instituto do Planejamento. Cinco minutos para o Daniel fazer as considerações finais e depois o Serro também tem três minutos para as suas considerações. Pode ser? Eu vou responder o que o senhor Cícero falou. Acho que a fala dele foi o que a brilhantou à noite. Qual é a nossa preocupação quanto ao Instituto do Planejamento? É o adensamento populacional que gera o aumento do índice. A preocupação com a drenagem do solo, com a captação da água da chuva. Nós temos um histórico já documentado nos anexos da quantidade de inundações que tivemos aqui na região. Prédios sustentáveis. Talvez essa seja a resposta. Poderia entrar em acordo com os vereadores para que aumente os índices construtivos para edificações que comprovem a sua capacidade sustentável em retenção e reuso da água da chuva. Vou citar vários. Cobertura verde, nessa térmica, a parte passiva da térmica, de retenção de calor, vidro duplo nas janelas. Enfim, tem uma série de coisas que podem ser elencadas. Talvez essa seja uma grande resposta para o problema do índice urbanístico aqui da região. Comprovar que a edificação não compromete e ao mesmo tempo ela contribui com o entorno. Acho que essa é uma resposta de uma inteligência brilhante. Por gentileza, seu Cícero, preciso que ele conclua e depois o senhor aguarda. Era isso que eu queria só encerrar. 30 segundos, então, para o senhor. 30 segundos. Eu realmente me esqueci depois de 50, a gente fica meio esquecido. Existe um exemplo, sim, de construção sustentável em Santa Maria. JBS, construções, no qual eu fiz a defesa num termo de ajustamento de conduta. foi naquela época da discussão do Código Florestal e foi liberado os 30 metros e na realidade não era porque o recurso hídrico teria que ser maior. Ele refez o projeto, sim, teve, só que a valorização do metro quadrado da torre, ele ia construir duas torres, agora eu construí uma. Triplicou. Ok. Quer dizer, é possível sim, com certeza. Ok, obrigado, senhor Cícero. Lembro que esta reunião aqui não é somente para a comunidade da região norte. Todas as pessoas e todos os bairros podem participar dessa reunião, poderiam, participar dessa reunião, já estamos se encaminhando, como as outras três reuniões públicas também, a comunidade aqui também tem a oportunidade de participar das outras reuniões que serão dia 13 às 18h30 no CTG Sentinela da Querencia, dia 16, segunda-feira na escola Caíque, Luizinho de Grande, é isso? Não? Caíque? Caíque, Caíque Luizinho de Grande na região sul e dia 18, quarta-feira na escola municipal Adelmo Simagero. A palavra está à disposição para Wilson Serro, presidente do IPLAN por até três minutos inicialmente. Se precisar mais dois minutos não tem problema nenhum. Pretendo ser breve. Primeiro, uma boa noite a todos. eu quero começar agradecendo a presença, eu sei que a organização é da Câmara de Vereadores, mas o que vocês vêm trazendo aqui sempre serve para nos alimentar e procurar melhorar cada vez mais o que a gente está fazendo. Até agora, quem falou foi o Daniel, eu até não ia comentar, mas algumas questões colocadas talvez sejam interessantes. O Daniel é arquiteto, a profissão dele é, ele é muito mais adequado do que eu, sou engenheiro eletricista, para trabalhar esse assunto. Por isso, ele coordenou a equipe técnica do IPLAN, junto com a equipe, que na realidade são mais quatro ou cinco pessoas só, para um volume de trabalho enorme, que é uma revisão de plano diretor, normalmente é feita por uma empresa especializada, com vários profissionais, levantamentos e tal. Mas o que acontece? Ou nós fazíamos agora, já está vencido o nosso plano diretor há mais de dez anos. Então, até uma série de questões legais nós precisávamos elaborar e aprovar um plano diretor. Então, ele não, sair perfeito ele nunca vai sair. Também não está saindo perfeito, mas com certeza é bem melhor do que o que está em vigor hoje. Então, nós buscamos entender as aspirações do conjunto, e essa é outra responsabilidade que a gente tem, as aspirações do conjunto de Santa Maria e do conjunto tanto de regiões quanto de interesses, necessidades, enfim, tem que harmonizar o meio ambiente com a vontade de todos de crescer. Eu fui e ainda sou no sangue empresário, eu sei o que é empreender, realmente no setor público a vida e para andar é bem diferente, é muita lei, é muita coisa truncada e a gente tem que tentar fazer acontecer. mas o que eu quero colocar para vocês é que nós temos o máximo interesse de fazer o melhor possível dentro do prazo que a gente dispõe e a gente está sempre aberto para ouvir vocês e todos que trouxerem algumas informações, necessidades, para que a gente possa ter uma visão mais ampla e melhor para poder também fazer um trabalho melhor. Muito obrigado. Obrigado, Wilson Serro. Para as considerações finais aqui, vereador Manuel Bat, que a palavra está à disposição até três minutos para o senhor e na sequência, vereador Adhemar Poço Bom. Tá bom. Então, já chegando ao final da nossa reunião, eu fico num ponto positivo a discussão aqui feita, inclusive, surgindo de repente algumas propostas, algumas ideias que nós vamos levar. eu digo a vocês, a minha formação é médico veterinário, mas aprendi muito hoje com a fala de vocês e venho aprendendo com esse trabalho que nós estamos fazendo. Eu já assumi uma ocasião anterior com relação ao hospital da Unifra, onde a verticalização, lá no bairro Nossa Senhora de Lourdes, onde foi comentado a respeito, fizemos uma comissão na Câmara, fizemos uma discussão, de um lado da rua era no horizontal, no outro lado da rua poderia verticalizar. Nós adequamos dentro do plano diretor e hoje é uma realidade. O que eu vejo nessa região, e aqui foi colocada com muita propriedade, o índice, quando se fala 1,25, 2, 4, 5, dependendo da região da cidade, é com relação ao terreno, à área de construção. As edificações, me corrijam, poderá ser de 3, 4 andares, não teria, só que, claro, seria pequeno. Então, vai ficar aqui uma sugestão e a gente vai trabalhar com isso, conversávamos aqui, de nós colocarmos na lei, na lei, que o índice é 1,25, podendo, após um estudo, esse índice ser alterado. E aí já contempla no plano diretor. Veja bem, aí tem uma equipe técnica da prefeitura, tem uma equipe técnica que é o engenheiro ou quem quer fazer edificação, e aí contempla, em parte, essa demanda, essa necessidade de vocês. É uma alternativa, deixar aberto na lei, que, dependendo, se pode ou não aumentar o índice. De repente, alguns locais, por exemplo, ali próximo à Cirila, pode, de repente, próximo aqui, ao cadena, é mais difícil, e assim, há uma, em si, oi? O cadena é difícil com a Cirila. Não, eu estou, mas a Marechal, o outro lugar, mas é isso que eu lhe digo, tem que ter a avaliação técnica em cima dessa avaliação técnica, se deixar na lei, que pode ser alterado desde que tenha o impacto, é um estudo a ser feito. Entende? de repente, não pode ser feito lá na Cirila, mas eu estou dizendo que se não deixar na lei, é 1.25 e ficou sacramentado. Então, essa é uma ideia que pode se construir, seria essa a minha consideração. Obrigado. Obrigado, vereador Manuel Batki, fez a sua manifestação como parlamentar. Vereador Adhemar Poço Bom, a palavra está assegurada por até três minutos, se precisar, mais dois minutos. Boa noite, mais uma vez, a todas as senhoras, todas as senhoras aqui presentes. Eu vou falar três em um aqui, Léo. Falar primeiro como morador do bairro, falar como empresário e vou falar como parlamentar. E faço uma analogia aqui, na parte do futebol, Jobim, onde a gente tem um trabalho também, na Copa do Mundo, nós perdemos para a Alemanha, para a Alemanha do Léo lá. Sete a um. E nós todos falamos assim, se o Neymar tivesse, nós não tínhamos tomado sete. E a gente sempre faz uma referência a quem não está. Se o Neymar tivesse, nós não tínhamos tomado sete. Não sabemos, o Neymar não jogou. E essas cobranças, às vezes, Léo, e tu tem horas, tu vem conversando, nós temos esse diálogo, que além de tu ser empresário e eu, homem público, hoje nós temos uma relação de amizade de anos, a tua amizade com meu pai, com a minha família toda. Essa cobrança que o Léo faz, e faz em fato, que ele tem toda a razão, mas nem sempre, Serro e Daniel, a gente, como parlamentar, consegue fazer aquilo que quer. E eu fiz essa analogia do Neymar, Léo, porque muitos que não estão lá no parlamento, dizem, ah, se eu estivesse lá, eu faria. Eu quero meu bairro lindo e maravilhoso. Eu acho que os índices aqui estão ruins. Não é, Daniel? E eu sabia que tu morava no bairro, mas não sabia onde era hoje. Tu já deu o teu endereço aí, comprou do mar. Não há ainda, né? Então, pessoal, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Nós vamos, antes dessa comissão ser formada, antes de, quando surgiu que ia ter a revisão do plano diretor, eu falei com a base aliada do governo e pedi para me colocar nessa comissão. Então, eu já vinha conversando com os empresários, com os moradores, que eu ia fazer parte dessa comissão e um dos objetivos de eu fazer parte dessa comissão é melhorar as coisas aqui, não só do bairro perpétuo socorro, a qual, onde eu resido, onde eu tenho carinho, nasci, me criei aqui no bairro, nasci na Casa de Saúde e moro até hoje na Borges do Canto, esquina 4ª Sétima, nós falamos da Zona Norte toda, inclui toda, Salgado Filho, bairro Itararé, toda essa região da cidade aqui, nós queremos a melhoria dela. Nós temos que ter responsabilidade. E, Daniel, eu fiquei satisfeito hoje, numa das tuas falas, aí que tu já nos deu uma brecha para nós mudar esse índice de 1,25. Claro que agora vamos estudar, vamos conversar, vamos trabalhar em cima, sempre da legalidade. Tá, pessoal? Então, eu quero me colocar à disposição hoje, como parlamentar, como homem público, morador aqui do bairro Perpétuo Socorro, um bairro que tem dois vereadores, vereadora Lucite é da moto, também mora aqui perto da Casa de Saúde. Então, a gente tem muita responsabilidade, mas queremos, sim, uma melhora para o nosso bairro. Desejo a todos vocês uma excelente noite. Muito obrigado por participar dessa reunião pública. E aproveito aqui, vereador Daniel Diniz, antes de encerrar a minha fala, convidar todos os senhores que participem das outras. Participem das outras. Porque aqui, eu vou dizer assim, não estão todos os moradores e empresários do bairro, mas estão aqui os mais importantes, aqueles que se preocupam com a nossa cidade. Quero aqui também, antes de encerrar, agradecer ao Vilmar Pizzani, que intercedeu junto a essa comunidade escolar para que essa reunião pública fosse aqui. Muito obrigado, um abraço no coração de todos os senhores. Obrigado, vereadora Demar Poço Bão. Fiz algumas anotações aqui para o nosso encerramento final. Os três projetos de leis complementares são um documento árido e difícil de ser compreendido, em algumas etapas. Sendo necessário, buscarmos auxílio de especialistas das áreas em discussão. Nós, parlamentares, temos a obrigação e dever de ler, analisar, avaliar, debater esses três projetos, após serem encaminhados para aprovação em plenário da Câmara Municipal pelos 21 vereadores. Cabe aos vereadores e vereadoras protagonizarem a parte final desse processo de amplo estudo técnico, chegando na parte final da decisão política misturada com a técnica em favor da cidade de Santa Maria. A participação popular é decisiva no processo, auxilia bastante cada etapa. Serão três projetos que têm o mesmo objetivo, olhar para o futuro da cidade de Santa Maria. Precisamos olhar para Santa Maria com olhar para a frente. Temos que parar de criar dificuldades para os nossos investidores. É necessário uma visão moderna para o desenvolvimento do município. Com estas colocações, eu agradeço à professora Gislaine Andrade e sua comunidade escolar aqui da Escola Estadual Érico Veríssimo pela cedência deste espaço. Agradeço aos representantes do IPLAN, Wilson Serro e Daniel Pereirão e também o representante do prefeito municipal, Paulo de Nardim. Agradeço também aos nossos servidores, a secretária Leandra, o gabinete do vereador Adhemar Poçobon, o gabinete do vereador Daniel Diniz e o gabinete do vereador Manuel Bade. Também ao nosso apoio aos nossos motoristas, ao setor de vigilância, à equipe de imprensa da Câmara e também o apoio da nossa Guarda Municipal. Às 20 horas e 10 minutos encerramos esta reunião aqui na região Ferroviária e Norte de Santa Maria. Uma boa noite a todos e a todas e agradeço a todos pela presença. Aplausos 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 Aplausos